Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Eu acho que a Vanessa agora arrumou um inimigo mesmo, igual o Igor, viu gente? Porque o Zezé não estava esperando que a Vanessa fosse aí proteger a mãe e insinuando que a Graciele estava falando mal dela, né? Então, a Graciele disse que a Vanessa falou num tom assim, né? E pareceu que foi pra ela essas falas da Vanessa, né? Então, o Zezé não esperava por isso, porque ele disse que a Vanessa não entra em vida dos outros, né? Mas a Vanessa se sentindo aí com raiva, né? Pelo falatório da mãe dela. A mesma coisa, né? Quando o Hélio do Camargo foi falar mal da Zilu na rede social, os filhos da Zilu ligou pra ele e falou pra ele, pode tirar esse vídeo do ar e para que eu não quero confusão. Nós não queremos confusão, né? Que aí o Hélio correu e tirou o vídeo. A mesma coisa é agora. Esse bafafá aí, dizendo que a Zilu está vindo correndo atrás do Zezé no Brasil, ela está aqui por causa do Zezé, ela vem correr atrás do Zezé. A Vanessa se enjoou disso aí e falou, né? Não mexa com a minha mãe, que ela está trabalhando, está tendo os projetos dela e tudo, né? Mas quem que está falando? A amante é as amantezinhas dela. São as pessoas que falam as coisas da Zilu, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.